Vai da merda! Vai da merda! Que lindo. NORA! 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 CARA BOMPA! NOSSA! Olha só isso um lugar. NOSSA! Olha só isso um lugar. NOSSA! Eu acho que toda essa pesquisa valeu a pena. Agora sabemos o que a trindade quer. Sim. Não. Eles realmente não queriam a gente aqui. Ainda bem que seguimos as anotações do seu pai. Cê é um tarado louco, porra! Onde a passagem caiu em cima de você lá atrás? Quer que eu dê uma olhada nessa ferida? Não, eu tô bem. Minha melhor ficaria em cima. Eu acho que o estrago é mais antigo. Mas quem teria mexido nisso? JÁ AVAIXI QUE VAI DA MERRA ISSO LORA! Vamos! Adoro! Oi! Oi! Adoro! Fale sério! Se você não tivesse me tirado de lá, eu ainda estaria tirando fotos. Você ainda estaria lá. Só não sei se fazendo alguma coisa. Senhora, adoro o beijo tanto pelo símbolo de romantismo ou o desejo sexual dele. Ei, quer descansar? Nos reunimos na cafeteria. É para o Dr. Domingues ir lá hoje à noite. Parece bom. Vou tentar decifrar o enigma, ver se a data tem alguma coisa a ver. Certo. Peixe rosa, montanhas com coroa de prata, vou pesquisar. Aliás, essa cafeteria é uma comida da boa. Conheço, Chef. Não estou com muita fome. O quê? Depois de tudo isso? Estou morrendo de fome. Que satisfação. Vai tomar no teu cu, hein, maluco. Vai tomar no teu cu, hein, filha da puta. Tu já me falou comigo nessa porra? Vou te caçar nessa porra. Ele tá bem. Sou de Serjão Berranteiro, mais conhecido como matador de onça, né? É a verdade, não minto. E com fé no Pai Eterno, sempre aqui estou, vou estar, tô aí firme. Todo mundo diz que ele é um cara legal, que ajuda muito a cidade. Doutor, nós encontramos uma coisa. Ah, é? Não. Poste. Não. Ouviu isso, né? Vejamos aonde ele vai. Espera, aguenta aí. A trindade tá de olho nesse lugar. Vamos nos misturar. Matador de onça, né? Olha, é pro meu pai. Foda-se! Oi. Lo siento. Obrigado, alem de cumprera! Alvo, maldino! Alvo, maldino! Ah, meu f***! Tu tá com o cozinho dando... Bate! Falta já! Omae-wa-mou-sin-deiru. Ai ai! Sou de Serjão Berrandeiro! Eu tenho que estar aqui. Não mais, senhor arqueólogo-chefe. O seu trabalho acaba de se encerrar. Por favor, não. Eu tenho dinheiro, eu posso pagar. Ai! Não vou te machucar. Você trabalha com a trindade? O que encontraram? Eles vêm procurando pela entrada do templo há anos Hoje a encontramos Ah Deus, preciso avisar minha irmã Ela está vindo pra cá agora Corre, negada! Oh, hell no! Faleceu Quem vocês enganei? Sou eu, amestado Já avisei que vai dar merda isso Pega aí! O que foi que eu fiz? Corre, negada! Ah não, você pegou, pegou? Rápido! Ah, vizinha que está salando! Mas que merda você acha que eu estou fazendo? Estou chegando a bomba d'água agora mesmo Ok, vamos nos certificar de... Cristo Deus do céu, meu filho Você está fodido, meu parceiro Caralho, o baú é bravo Esse é o tal do mula Caralho Lá está ela Ah, meu porco Pare Não a machuque Então ele é Ha, gay Lara Croft Não era assim que esperava te conhecer Sabe, eu estive interessado em seu trabalho Fecha o cu Pode falar comigo A chave de Jack Shell Eu sacrifiquei a minha vida por isso A caixa prateada de Jack Shell Me dê Ó, vai tomar o teu cu Você não a tem Você não a tem Para com essa porra aí Porra, eu não sou nem um babaca não A purificação começou Agora tudo depende de mim Devo pará-la antes que consuma todos nós Corre da casa Corre da casa Que terminou Tchau, tchau. Não, não, não. Não se mexe. Tenta se segurar. Não, não, não. Não, não, não. Mamã, 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 solta. Não. Droga. Porra. Jona! Jona! Lara! Oi! Vem! 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 Amém. 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 Segure-se. Vai sacudir um pouco. Então, se morreu. Segure-se. Amém.